Será que dá pra me emprestar? Naquele dia eu emprestei a ti Desculpe, mas eu vou roubar Minha intenção é pegar só pra mim Também vou roubar a sua Porque eu não sou besta Essa que tu pegou já é a sexta Acha que eu sou banana Vou pegar mais cinco e tá tudo bacana Sai garota, sai daqui Não vou deixar tu pegar nenhuma não Sai garota, sai daqui Vou dar um tabef no teu cabeção Vai me devolver minha figurinha Vou dizer tudo amanhã Me devolve sua galinha Vou te perturbar, vou pegar uma todo dia Vai me devolver minha figurinha Vou dizer tudo amanhã Me devolve sua galinha Vou te perturbar, vou pegar uma todo dia